E aí, jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games, meus queridos. Vídeo de hoje, vamos estar fazendo mais uma exploração de uma área daqui de Kobo. Isso mesmo, vamos explorar mais uma área daqui de Kobo, mostrando para vocês a localização de todos os colecionáveis. Lembrando que o tempo de cada colecionável vai estar aqui na descrição do vídeo. E no comentário fixado, então já fica ligeiro para não estar perdendo nada. Já peço a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscreva-se que está aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso trabalho e é muito importante para o nosso crescimento. Assim como importantíssimo também é o teu comentário. Manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões, queridos. E se gostar do nosso trabalho e quiser dar aquela moral, manda aí um pix de qualquer valor. O nosso QR Code está aqui no cantinho da tela, assim como também tem link do LivePix na descrição do vídeo. Certo, família? Então, bora que bora para a exploração de mais uma área daqui de Kobo. Bom, queridos, agora a gente vai estar fazendo aqui a barragem abandonada. Certo? A gente vai vir para esse ponto aqui. Meditação. Vamos vir aqui para o fundo. Vindo para cá. Puxa aqui. Ah, passa para cá sim. Subindo. Vem aqui e pede para o BD escanear. Um ninho. Temos aí ninho de Guruko. Estou preso até aqui e... Está aqui. Vamos vir para cá e pegar a essência. Vamos sair daqui daqui da essência. Pega para o fundo. Pega aqui para a direita. E aqui temos o Echo da Força. Esses invasores não passam de assassinos. Temos aí explorador assassinado. Agora aqui desse Echo da Força. A gente vai vir aqui, ó. Pula para cá. Puxa, pula para cá, ó. Temos aqui um tesouro. Há quanto tempo será que isso está aqui? Agora a gente vai sair daqui. Vamos descer. Cuidado que aqui está cheio de inimigos. Bem aqui, vamos pegar uma semente. Beleza, saindo daqui da semente. A gente vai vir para cá. Pega aqui esse baú. Saindo daqui do baú. Bem, bem aqui. Pede para o BD escanear. Temos aí barragem destruída. Vamos sair daqui. Bem para cá o fundo. E aqui temos um Echo da Força. Explorador afogado. Daqui. Vamos mais para frente. E aqui temos uma semente. Vamos sair daqui. Tenta pegar essa corda. Aqui é chatinho mesmo, família. E pegamos a essência aqui. E pegamos a essência aqui. Vamos voltar para cá para o ponto de meditação. Tá, volta para cá para a esquerda. Cuidado com a mina de proximidade. Bem aqui, vamos ter um baú. Agora, vamos sair daqui. Vem para cá. Passando direto. Pega aqui a esquerda. Vem aqui. Vamos pegar aí o tesouro. Aqui do tesouro. Vamos subir essa parede. Vem aqui, pega outro baú. Agora, vamos usar o BD. O raiozinho. E aí, vai liberar aquele baú ali. Agora, vou te matar e me catar. O raiozinho vai ficar satisfeito. Agora, vamos voltar para cá para o ponto de meditação. Indo para cá, para a direita agora. Bem aqui, vamos pegar esse tesouro. Aí, nada mal, hein? Saindo daqui do tesouro. Vamos vir para cá. Pega essa parede aqui. Eita, bug. E bem aqui, família, vamos ter uma semente. Uma coisinha para o jardim. Aqui no mesmo local que a gente pegou a semente. Vira aqui para o outro lado. E temos... Para escanear. Temos aí, encursor do caos morto. Saindo daqui. Vai vir para cá. E aqui vamos ter um baú. Vem aqui no baú. Do ladinho vamos ter uma semente. É, bugadinho é assim mesmo, tá? Agora, daqui da semente. A gente vai vir para cá. Vai trazer essa mina aqui de aproximação. Para cá, para a direita. E vamos jogar ela bem ali, ó. E vamos jogar ela bem ali, ó. Aqui vai ter os inimigos. A gente vai finalizar eles. Depois de derrotar os inimigos, a gente vem aqui ao fundo. E bem aqui a gente vai pedir para o BD escanear. Temos aqui ossos de criatura. Vamos sair daqui do escaneamento. Pegar essa corda. Vamos passar aqui para o outro lado. Vem para cá assim, ó. E pega esse tesouro. Está aqui do tesouro. Vamos voltar. Vem para cá, o fundo. Pede para o BD escanear. Temos aí acampamento abandonado. Aqui mesmo no escaneamento. Vem aqui. Temos uma semente. Essas sementes são perfeitas para plantar no jardim. Aqui da semente. Vamos seguir a frente. Vamos pegar aqui essa essência. Agora nessa parte daqui de cubo. A gente vai estar pegando aquele inimigo lendário ali. A gente vai estar pegando aquele inimigo lendário ali. Estimulantes máximos. O que é que a gente tem aqui? Estimulantes máximos. Está aqui do estimulante máximo. A gente vai estar pegando agora três sementes. Como vocês podem ver, temos 25 colecionáveis até o momento. Vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Para cá o final. As sementes vão estar aqui na direita. Como vocês podem ver, ficamos com 28 colecionáveis. Aqui no local das sementes. Nós vamos vir para cá e pegar esse tesouro. A gente pode trocar isso na loja da Doma. Aqui do tesouro. Mais à frente. Temos uma essência. Vamos retornar aqui para o ponto de meditação. Vem para cá. Pede para o BD escanear. Temos aí tubos de fluxo da barragem. Está aqui do escaneamento. Vem para cá. Pede para o BD escanear aqui. Temos aí parede da barragem em ruínas. Aqui. Escaneamento. A gente vai entrar ali na barragem. Aqui temos um tesouro. Nada mal, hein? Vamos sair daqui do tesouro. A gente vai vir para cá. E bem aqui, vamos ter uma semente. Vamos sair daqui dessa semente. Vamos sair daqui dessa semente. Baixa aqui, ó. Derrota os inimigos que tem aqui. Vem para cá, para a pontinha. E aqui temos outra semente. Vamos sair daqui dessa semente. Vamos para cá, para a frente. Vem aqui. Vamos pegar esse dispositivo. Vamos deixar ele bem aqui. Passa para o outro lado. Puxa ele. Joga aqui. Ele vai liberar ali do outro lado. Aqui. Pede para o BD escanear. Que vai liberar uma mina de aproximação. Puxa ela. Já solta ela aqui mesmo. E vem correndo. A gente vai quebrar essa parede aqui com ela. Aqui. Vamos acionar o BD. Selecionar essa opçãozinha. Dos bichinhos aqui que vai trazer a loss. E joga ali para cima. É para liberar aquela área. Agora pula aqui nessa parede. Nessa outra. Vem para cá, para o lado. Pega a direita. Desculpa. Não pega a direita. É para pegar a esquerda. Me confundi total. Vem para cá, para a frente. E aqui temos a essência. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos sair daqui da essência. É essa aqui. Puxa para cá para trás. Vem aqui. Vem nessa parede. E pega esse tesouro. Mais priorita. Quanto será que isso vai render na loja da dome, hein? Vamos sair daqui do tesouro. Desce. Para cá para frente. Desce aqui. E agora vamos pular nessa tubulação. E aqui temos outro tesouro. Vamos levar isso para a doma. Agora saindo daqui. Vamos pular nessa plataforma. Aqui. Nesta parede. Pega aqui. O eco da força. Temos aí a corrida na draga. Aqui no eco da força. No mesmo local. Vamos pegar esse baú. Agora vamos sair daqui. Vem para cá. Pular na plataforma. Vem para o outro lado. Vamos seguindo aqui direto. Aqui vai ter alguns inimigos. Vocês eliminem eles. Vem para o outro lado. Aqui vai ter uma mina. Vem para o outro lado. Vem para a mina. E pega aqui o eco da força. Vem para o outro lado. Temos aqui. Temos aqui uma fuga desesperada. Agora a gente vai vir para cá. Para onde está o... Bicho aqui. Que eu não sei o nome. Vamos lá ao fundo. Chama o elevador. Vamos descendo. Vem para cá para a esquerda. Joga esse bicho para lá. Pega essa parede aqui. E vamos pegar esse baú. Agora saindo daqui do baú. Vamos descer. Pega o elevador aqui novamente. E aqui é o fundo. Baixa essa plataforma aí. Vem para cá. Pula nessa parede. E aqui pega esse tesouro. Agora é o seguinte. Vamos sair daqui. Ensinar um segredinho para vocês. A gente vai descer. Vem para cá para esse ponto de meditação. Vamos para cá para a viagem. Vem para a viagem rápida. E o que a gente vai fazer. A gente vai usar. Viagem rápida para vir para cá. Para Pináculos de Pedra. Tem assalentamento devastado. Grande pátio. E colina fervente. A gente vai vir para cá. Para a colina fervente. Fica na área daqui do Pináculos de Pedra. Pega aqui. Colinas ferventes. Chegando aqui. No ponto de meditação. Pega aqui a montaria. Sobe aqui a esta parede. Vamos mais a frente. Vamos pegar esse dispositivo. Pula para esse outro. Pula para cá. E pula para esse... Essa estrutura de pedra aqui. Aqui temos aquela avesona grande. Esse periquitão grande aqui. Chama ele que vai apertar para a gente viajar. Aí queridos. Isso foi incrível. Ele vai jogar a gente para cá. Para a barragem abandonada. Só que nessa parte já superior aqui. Tá. Não tem outro método para chegar aqui em cima. Como vocês podem ver. Já está na parte superior aí. E aqui a gente vai estar pegando três sementes. A primeira dela está aqui. E mais outra. Está aqui. Melhor levar elas para o jardim. E a terceira está bem aqui. Cadê? Aqui. Belezinha. Saindo daqui da semente. Vamos para cá para a frente. Aqui abaixo teremos aquele droidezinho que foge. Pega aí o tesouro. Agora vamos sair daqui do tesouro. Para cá. Tenta subir por aqui. Aqui é meio bugada essa subida. Vem para cá ao fundo. Nós teremos um rasgo da força. Foco. Uma cara estimada. Uma cara mapping. Um abatad, um fantasser. Foco. Até minha apada. E deixa eu ver. Ada anteil. Tudo bem. Aqui é meio bocado. É meio ruim. LateINS. Caramba. Água projetada. Vamos lá. Vamos lá. E com isso, queridinhos, completamos aqui barragem abandonada. Bom, queridinhos, concluímos mais uma área daqui de cubo, certo? Mostrando pra vocês detalhadinho, pegando cada item daquele jeito. Eu já peço a você novamente seu like, sua inscrição e o seu compartilhamento, assim como o teu comentário. Manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões. Pois através do feedback a gente melhora nossos vídeos aí a cada dia, certo família? Lembrando que se você quiser nos apoiar, quiser dar aquela moral, se gostou do nosso trabalho, manda um pix aí de qualquer valor pro nosso QR Code que tá aqui no cantinho da tela. Como também tem link do LivePix na descrição do vídeo. E vou disponibilizar pra vocês aqui no final desse vídeo uma playlist com todas as nossas dicas e explorações daqui de Star Wars Jedi Survival. Então já clica aí na playlist pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos daqui do nosso jogo. Certinho então? Forte abraço a todos vocês. Tamo junto que é nó meu povo.